O seu celular está travando, e olha só, o teu celular começou a dar pane, está usando o WhatsApp, ali ele trava, fecha, ou seja, está dando problema aí no teu celular. Olha, pode ser às vezes que o seu celular está com falta de armazenamento, ou está com o seu armazenamento já cheio de mensagens, e aí acaba começando a dar aqueles dados insuficientes. Então é um problema, mas dá para resolver bem facilzinho sim. Como? Apagando as mensagens do teu WhatsApp. Claro, eu já vou te falar, às vezes tem mensagem importante e eu não posso apagar, tudo bem. Você pode também depois acabar recuperando algumas coisas. Tem um vídeo que mostra também aqui no meu canal como recuperar mensagens, mas tem que estar com o aplicativo instalado. Mas está ali no meu canal, só procurar se você tiver interesse. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como apagar as mensagens do seu WhatsApp de forma correta e certa, tá pessoal? Até porque o que acontece? Chega um determinado tempo que você tem tanta, mas tanta mensagem no teu WhatsApp que o celular não vence, ele consome sim armazenamento, ele ocupa o espaço no seu aparelho. Então às vezes é bom fazer uma limpeza, tá bom? E até porque você passa anos que tem muitas conversas que nem lhe interessam mais. Então às vezes é bom limpar teu aparelho aí, marcar as pessoas que você tem interesse em manter aquela conversa e tal, depois chamar novamente para iniciar uma nova conversação. Mas é muito importante manter o seu celular limpo. Então vamos lá no vídeo, bem fácil, bem simples para eu mostrar para você como faz para você limpar de forma certa as conversas do teu WhatsApp. Muito bem, então pessoal, eu estou aqui com o meu celular, está aqui do lado. Eu vou mostrar para você de forma rápida, bem simples e prática e fácil aqui como que você vai fazer para limpar todas as conversas e dar uma aliviada aí no teu celular, tá? Então você vai vir aqui, eu vou pegar o WhatsApp aqui, o Business aqui, né? Vem em configurações, pessoal. Você vai em configurações. Ali em configurações, você vem aqui em conversas. Conversas, então você vai vir aqui, vai ver que tem, veja que tem aqui, ó, backup de conversas, histórico de conversas. Então você vai clicar em histórico de conversas. Lá em histórico de conversas, vai abrir aqui, exportar conversas, arquivar todas as conversas. Se você arquivar, elas vão ficar ali, vai só sumir a tua tela, mas elas estão ali, não adianta. Limpar todas as conversas. Então ele vai limpar, fazer uma limpeza ali, mas não é o que a gente quer. A gente quer apagar todas as conversas mesmo. Então você vai simplesmente clicar aqui, ó, apagar todas as conversas. Beleza? Eu acabei de fazer esse procedimento há poucos dias, então não há necessidade de eu estar fazendo agora, tá? Mas pode clicar ali que é 100%, funciona tranquilo. Assim, uma dica importante. Se você, por exemplo, já desligar aqui, porque realmente é esse passo bem simplesinho aqui, tá, pessoal? Mas fica uma dica. Se você clicou ali em apagar, e tem muita, mas muita mensagem mesmo que você tem aí no teu aparelho, vai demorar, hein, tá? Já vou avisar que vai demorar bastante para apagar todas, tá? Mas assim, depois que ele voltar ali, talvez sobre lá 3, 4 mensagens. Mas funciona, tá? Funciona, pode fazer, tá? Então, e se tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí para mim, tá bom? Que eu vou ter maior satisfação em te ajudar e ir respondendo. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje era isso. É o vídeo, ficou bem curto. Mas o importante é o conteúdo, e espero que ajude você aí para dar uma aliviada no seu aparelho, beleza? Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho logo abaixo. Se inscreva, não perca a oportunidade de ter sempre dicas legais aí no meu canal, que toda semana estou fazendo, beleza? Até a próxima, então. Grande abraço e tchau, tchau.